Sonhei com Deus. Sonhei que Deus falou comigo dizendo Meu filho, eu estou aqui e sei o que pensas. E eu disse Então responde-me, Senhor, porque existem pessoas tão infelizes no mundo. Deus respondeu Se apressam em crescer e depois desejam ser crianças novamente. Perdem sua saúde para ganhar dinheiro. Em seguida, perdem o dinheiro para recuperar sua saúde. Pensam ansiosamente sobre o futuro e se esquecem de viver o presente. De tal forma que não vivem nem o presente nem o futuro. Vivem suas vidas como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Então perguntei Que lições de vida o Senhor quer que aprendam? E ele respondeu Que uma pessoa rica não é aquela que tem o máximo. Mas sim a que precisa do mínimo. E que de nada vale o homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. E aprendam Que eu estou aqui Sempre Que eu estou aqui 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 Eu estou aqui